Ai que saudade da minha vida Onde eu vivi junto da gente querida Ai que saudade do meu assado Não esqueço mais Serra da Margarida Ai que saudade da casa de taipa Do fogão de lenha e da minha rede E das caçadas de baladeira Água de caçumba mata pra minha sede Sou eu, povão Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Ai que saudade do meu velho pai Minha mãe querida Que me ensinaram o caminho da verdade Pra seguir a vida Os dois enfrentaram o cabo do machão Do cano da enxada pra colher o pão Meus velhos pais É a realidade da simplicidade Desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Ai que saudade da bola de meio Banho de barrilho, jogo de pinhão Ai que saudade do carro de boi Do meu jumentinho e do meu alazão Ai que saudade de andar na varida E escutar o canto do carão É que eu nasci junto à natureza Por isso me orgulho desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Olá pessoal Seja todos bem-vindo Mais um vídeo Aqui no nosso sertão Aqui no nosso nordeste Eita É do sertão para todo o Brasil Sertão Três Riachos Fazendo um vídeo Mostrando De tudo um pouco do nosso sertão Abraçar a todos que estão assistindo O canal Sertão Três Riachos É com alegria E satisfação Que eu faço Esses vídeos Para todos vocês Pessoal Vão deixando aquele joinha Para fortalecer O canal Sertão Três Riachos Para o canal Sertão Três Riachos Para chegar em outros países Com aquele joinha que vocês colocam Aí ó Um joinha assim positivo Para cima Eita o canal ganha Ganha mais uma força Eita que maravilha Coisa linda Vamos aqui Encontra o sol aqui Pegando aqui Agora não sei se as imagens vão ficar bacana Favelheira Estão nas favelas Aqui a gente ainda vamos ali Mostrar ali Valmir na roça dele Né gente Que maravilha pessoal Nossa natureza É linda demais Eita Minóia Todo quanto que você chega É assim ó Cheio d'água Bichinho voando Pássaro voando Com muita alegria Estamos chegando aqui Chegando aqui No ArtSub Mostrando para vocês Quanto está Lindo né A imagem As imagens saem Muito lindas Nesse tempo aqui É bom demais Então meus amigos que curtem o canal Sertão Três Riachas Que acesse o canal Sertão Três Riachas Um abraço Apertado De ciné Do canal Sertão Três Riachas As tentenha cantando Eita que maravilha Eu gosto de marco Aqui está tomoelho que está afundando Olha Vou te ligar afundo A chinela Olha Eita que está afundando Pessoal daqui A gente vai mostrar O irmão Valmir ali Ele está lá Na roça dele Limpando E a gente vai Vimos Visitar a roça dele Né Esse filho aqui Eu vim mostrar a roça dele Só que eu vim Mostrar também aqui O ArtSub Você vê que coisa linda Né Coisa maravilhosa É É água Água é vida Né Olha Plantaram aqui também Gente Olha Para plantar um Pézinho de De milho Né Vamos lá Vamos filmando até lá As bichas estão passando aqui Querendo rapar na minha cabeça Olha Esse pássaro lindo Pessoal Fica no vídeo E nós vamos entrevistar o Valmir agora Entrevistar o Valmir Vamos ver como é que vai ser essa entrevista Bora lá Sertão 3A Em ação Fica no vídeo Que o programa está só começando Vamos lá Estão andando Meio 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 Rápido Aqui Olha Essa bataia Maravilha Vou passar aqui Assim Passar por aqui A gente vinha visitar Valmir E vamos conversar com o Valmir Bota uns papo aqui com o Valmir Lagoa d'água Eita que maravilha Eita que maravilha Está no início aqui O vídeo Estamos chegando aqui Olha pessoal Fecham aqui por todo canto E o mato aqui Vamos aqui conversar com o nosso amigo Valmir Vamos conversar com o Valmir Que ele vai Vamos bater um papo com ele legal O homem trabalhador do nosso sertão É o Valmir Olha tudo limpo aqui Tudo limpo Maravilha né gente Olha a roça do ombro Como está Está limpa Solzinho Chegou aqui Ainda tem mato para lá Tem fechão também A gente estamos aqui Bateu um papo aqui Marreiro né Vamos ao Valmir Eita que maravilha Olha aí ó Valmir E aí Valmir Como é que você está Aqui na luta né Está na luta né O cabo do sertão Quando ele vê chover Ele caça terra nos pés É igual a pré-ar É igual a pré-ar Aí tem doente né Problemas de coluna Mas o cabo tem que batalhar Porque o cabo tem a família Para dar de comer né É verdade Em casa é sete boca Está vindo mais uma E eu tenho uns problemas Na coluna Que é muito sério Mas a gente tem que trabalhar E dá para vencer né É verdade rapaz Você já limpou muito Sozinho né Sozinho de Deus Aqui eu vi chover Aí as condições Se eu tivesse condições De botar um trator Para me ajudar Eu tinha botado né Mas Aqui não foi trator não Não foi Não sei Sego na torrinho Sego na torre aí Aí as condições Muito poucas Que o cabo que Veste na roça Batalhando E dependendo Do benefíciozinho Vamos ver Aí a gente tem que lutar Para interar Para mudar a família Em casa Mantenha o alimento Da família em casa E estou aí Muito doente Da coluna Com herno de dício Dico de papagaio Tripose nos osso Deixa tanta coisa É Certa doença Na coluna Desveio na coluna Aí eu fazia Muito carvão Assim né Mas Que não O pessoal me conhece Lando em vídeo Rapaz Eu fiz muito vídeo Mais você Nos fornos de carvão Né A vontade Daquelas pessoas Da pessoa Que não é eu Que Que fui nascido E criado No ramo do carvão Meu pai me criou No ramo do carvão E meu pai é falecido E assim foi Mas Resta muita saudade De meu pai Porque Meu pai criou Sete filhos Trabalhando Na roça Na agricultura Fazendo carvão É Meu pai Morou Mais do toal Desleitando Leite de vaca Eu andava mais Dois quilômetros Num animal Com leite O animal Deitava Ficava chorando Esperava Vim uma pessoa Para dar Uma ajuda Para levantar Um animal Tu tinha quantos anos Nesse tempo Nesse tempo Eu tinha Doze anos De idade Doze anos Doze anos Trabalhava Na luta Eu fui criado Na infância Deu de De sete anos De idade Pai botava A caga Nos remédios Que eu não tinha Alcançava a botar E a gente Botava argumento Na vareda E ia descarregar No forno Para fazer carvão Para criar Para criar Os sete filhos Dele Fui criado No trabalho Aí Eu Para criar Minha família Também Fiz muito carvão Aí Comecei a se sentir Mal da coluna Né Os problemas Certo Na coluna Que hoje em dia Quase todo mundo Tem esses problemas Na coluna Mas mesmo assim Com Deus na frente Né E a coragem Estou vencendo Aí irmão Sinéi Eu queria ter arrumado condição De botar um trator Mas quando o cabo pegando um dinheirinho Pensa em casa Né É verdade Aí eu digo Não Quer saber de uma coisa Eu vi chuvendo Trouxe a mulher E os meninos Aqui Meti a enxada Para cima Aí plantou Aí não mata Aí Eu não tenho condição De pagar Aqui tem muito feijão No mata Aí Se eu tenho As condições De pagar Uma pessoa Um do diário Né Irmão Sinéi É verdade Eu pagava Para limpar Mas as condições O cabo não tem Condição O cabo arrumou Não dá mal Para eu não dar Nem para comer Aí Estou aí Bolando Aí Vou aí Até onde Deus quiser Andar agora Às dez Porque eu tomei Eu tenho um Poder no coluna Só aguento Trabalho até meio dia De tarde É muita dor Não aguento Aí estou aí Levando a vida Do jeito que Deus quiser Tu toma remédio Algum remédio Para coluna Eu tomo remédio Eu tomo remédio Na hora do almoço Ele é muito forte Só pode tomar ele Quando almoço Ele é forte Aí toma Pega balina Para dormir Ele é muito forte Ele dá um sono Eu me levanto De manhã tonto Dá tontura Mas o jeito é trabalhar Né É O jeito é trabalhar Tem outro jeito não Aí eu sinto muita dor Na coluna Porque Quem tem Esses problemas Na coluna O cabra toma Remédio Para controlar É para controlar Eu tomo as ingressões Ela é 47,50 caca Mas eu não posso Comprar direto Quando eu tomo Uma ingressão Dessa daí Eu passo Quatro, cinco dias Sem sentir uma dor Aí quando passa O efeito da ingressão Aí a dor volta E é muito cara A ingressão Assim Se o cabra Tinha essa condição Não é caro não Porque Quarenta e cinco reais A caixa é 47,50 Vem três Você toma um dia sim Um dia não Aí ela dá para Tomar três vezes A caixa É um dia sim Um dia não Quer dizer que dá Para uma semana Mas é complicada A vida Aí tem hora Que você não tem A condição De comprar Remédio Aí o cabra fica aí Bolando Sentindo dor Lá baiano E o meu trabalhador Essa roça aqui Ela é bem conhecida Aqui É de Zé Pira Aqui Aí eu não sei se Foi da infância Do irmão Sinec Ali em cima Tinha um varedo E um passador Ali Que no tempo Que seu pai Morava nos três reais A gente era rapaz novo A gente também Foi criado aqui Aí a gente Costumava vir aqui Para casar baibosa Por dentro A baibosa Tinha naquele tempo Forró de radiola Tinha um lombadão Que nós Era rapaz novo Nós gostava Aí juntava Lá em São Zé Começava no sábio Até o domingo Eita Só esse forró Forró de radiola Lombadão E a gente ia para lá E tinha uma coisa Era bom As meninas Tudo unidas Tudo família E aí era um forró Aí Juntava muita gente Dessa região Era Dinato Antônio Era os filhos dela Renou Juntava tudo Vinha aqui Para seu Zé A família E era só animação Corró de radiola A noite toda E a gente Era um divertimento Naquele tempo E a radiola Era a pila A radiola Era a pila Seis pilas Duas cargas de pila Seu legado De carro De reserva Quando eu liguei Lá trocava Aí tem um tal De um lombadão Que o povo gostava Eita Era animado Naquele tempo Mas hoje O tempo não volta Mais não Só fica para trás Só resta saudade Lembrança Daquelas pessoas Que se oporam E é assim mesmo A vida é essa É isso aí Mas nós estamos aqui E peço apoio Do pessoal Que apoia O canal do Siné Eu sou primo do Siné Eu sou muito animado Quando o pessoal me vê Peço o pessoal Que ajuda o Siné Para ele Vencer no canal Sertão Três Riacho Nós somos quase 28 mil seguidores Peço aquelas pessoas Também Que eu não sei Citar nome Que compartilham Com o Siné Que tem canal também Que apoia o Siné Que nem o Antônio Rufino É isso aí E outras pessoas Também Que eu não sei Citar nome Mas são muita gente boa Gilmar Aquele menino ali De Serra Como é o nome dele? Nascimento e Construção Nascimento e Construção E outras pessoas Também Que eu não sei Citar nome São as pessoas humildes Umas pessoas muito boas Que já assistem meus vídeos E eu fico muito feliz Quando as pessoas Mandam um abraço Para mim É agradeço de coração Siné Valeu Eu estava com muita saudade Que nunca mais Tenha aparecido nos vídeos Mas estou à disposição É E agora Tu vai trabalhar Eu estou muito doente Eu tenho até Um resto de lenha No forno ali Tem lenha lá Em umas horinhas de tempo Eu vou botando um pouquinho dentro Porque eu não estou doente Para fazer um cavandinho Para o mês de junho Né É Para passar Assim Para alguma coisa em casa Para cozinhar um arroz Um peão E tu sabe Que o cavandinho Aguenta o burrão direto Né É O cavandinho ajuda muito E estamos aqui Pedindo força de Deus Para segurar em pé Né É E ele começou Começou na luta A gente está mostrando Nosso pai criou Nossa filha Nesse daqui Nosso pai de primeiro Sabe o que aquele Nosso pai fazia com nós Era eu e Lila Pequeno Pai ele dizia Ó Eu contei lá na roça Quinze carreiras para cada Se não limpassem Quinze carreiras Cada um Durante a hora de ir para a escola Chegar em casa A macaca come desmola E era verdade Aí era roxo Era naquele tempo Não tinha Só tinha emergência Naquele tempo Não tinha bolsa de família Tu trabalhou na emergência Trabalhei Lá em Zé de Sotão Na ponta da serra Naquele tempo O exército vinha Hoje em dia O pessoal tem aquela dificuldade Se for um feijão furado Não come É aquele negócio Que é um feijãozinho novo Uma coisa Né Hoje em dia O caba tem mais condição Que tenha esse Se benefício tem alguma coisa Mas de primeiro O exército vinha assim Né Aí botava uma lona preta Bem grande assim Ó E botava aí Era farinha cheia de grugus Feijão de arranca Furado Chega era preto Chega os grugus Iam andar em cima E o povo comia Não dizia nada E o povo comia Não dizia nada Carra bom E era sadio E hoje em dia O povo não sabe O que é isso mais E todo mundo era sadio E todo mundo está vivo Foi Mas naquele tempo Era sofrido Viu Naquele tempo A vida era dura Era sofrido E hoje em dia É tudo mais fácil E muita gente Se reclama da vida Né É verdade Mas naquele tempo Era sofrido Naquele tempo Mas o pai criou Sete filhos Graças a Deus E todos os sete filhos Estavam trabalhando E tinha coisa Se o pai marcar essas carreiras E o caba não limpasse O caba quando chegasse em casa Mas menino É bissevegonha Quer saber o que é que nós fazia Nós pegava Quebrava aqui na enxada Nós quebrava a merda da enxada Quando nós não queríamos Limpar as esquinas de carreira Pode ser que quebrou Quebrava a merda da enxada E levava a enxada pra casa Aí no começo O pai nem percebia É tá bom Mas depois que passei Me quebrado de três vezes pra lá Aí eu já percebi O que nós fazia era quebrando Quebrando Ah o cabo da enxada Tá ficando curto Vocês estão aí quebrando Aí nós ficava com medo E tinha que fazer assim Vê se torre É naquele tempo ali Era diferente Não era que nem hoje não Hoje o empia aí É só estudar de planta Fica de roça não Minha esposa ajuda eu Se ela não tivesse sadia Não tivesse grávida Ela tava aqui Mas eu limpando mato Nós já tínhamos limpado a roça Todinha Mas é assim mesmo né É assim mesmo Amagacei a Deus o dia a dia Mas rapaz Tá mole Não tá da chuva Tá Surveu muito Surveu aí Surveu muito Você vê Sem araia É mole desse jeito Pois é Tem que botar a Deus na frente Agora aqui irmão Se não eu vou já Vambora Que eu não aguento as dores Porque já tá começando A doer as dores Se eu tomasse injeção certinho Se eu tivesse condição Eu não sentia tanta dor né É verdade É assim mesmo Vamos lutar até vencer No nome de Jesus Mas vence Feijão aqui tá bom Mais mato que feijão No nome de Jesus Eu vou borrando aí Pagadinho né É isso aí pessoal Vão deixando aquele super joinha Pra ajudar o canal E o homem é trabalhador Aí ele Se não fosse doente Aí se não fosse doente Não era ruim Era roxo Tinha plantado umas 10 tarefas aí Mas o caba arruma doença também Trabalha demais É o caba é novo Que é pegar peso demais né Zagueira Aí quando você Tu pegava ali Tu pegava tronco de agaroba Eu pegava morão 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 Até de 80 quilos Eu pegava E saia um pé no mato Um pé na estrada Pra trabalhar Pra manter o enfio E pra rever feitoria Pros outros né É E hoje eu tô aí ó Alegado Mas assim mesmo né Eu não aconselho ninguém Irmão Que faça o que eu fazia não Aconselho o caba Se for pegar um morão Eu não chamo uma pessoa Eu não chamo uma pessoa Eu não posso chamar até duas pessoas Pra marrer os três Um pega no meio E outro pega nos cantos Mas não aconselho ninguém Fazer o que eu fazia Porque aí Futuramente no começo Você acha bom Mas no futuro No futuro vem as consequentas né É verdade É complicado Assim mesmo Deus está no controle da vida Nós vamos vencer Vamos de Jesus Nós vencemos Aí o Valmir fazia Quantos sacos de Caivão Mais ou menos por mês Rapaz por mês Pouco Eu fazia até 120 sacos 130 Muita coisa Aí Hoje eu tenho vontade De fazer né Não vou mentir Tu ainda tenho vontade De coer Porque tu disse Que gostava mesmo né Porque era uma coisa Que eu achava bom Agora eu achava ruim Tu sabe o que era Quando a mulher dizia assim Em casa Hoje você está bonita As corras estão se acabando Eu dizia Não calma Eu vou arrancar o cavão Pra comprar as corras Dos meninos A bulaca E as comprinhas Quando eu abri a carreira Começava bom Quando eu tirava 3, 4 sacos O fogo tomava de conta Vixe É ruim O fogo tomava de conta Aí eu dizia Meu Deus do céu E agora Como é que eu vou fazer Pra aventurar As corras dos meninos Aí eu fechava né A carreira Aí veio até no forno Dava fogo Fechava a carreira Aí pegava 3, 4 saquinhos De cavão Costura Já botava na mala Aí chegava ali Na mãe de Cicí de Rodeu Eu contava a história Aí ela dizia Não meu filho Foi por isso daí Eu lhe pago 10 sacos E depois você traz Aí eu já saia alegre Ia pra rua Fazia as comprinhas De casa É desse jeito Mas hoje eu fico triste Porque o cavão Não pode fazer O que a gente fazia né É porque se tinha saído Estava contente né É porque estava contente Porque aí eu ia fazer Fazia o que gostava É Eu montava lá em casa Sem saco de cavão 120, 150 Quando eu vendi de uma vez Três, quatro mil reais De cavão Acabou que ficava alegre né É E é um ramo Sim, irmão Siné Que eu vi que muita gente Que veste esse ramo É sofrido Sabe por quê? Porque você vai te cortar A lenda Aí vai esperar Mucar Pra poder você vir Aventurar um carro Assim pra fazer uma feira É verdade É É É É É ramo Certitura Acabou que só fazia Porque eu não tinha outro emprego Tinha que fazer mesmo Mas carro é bom Ainda tenho vontade Mas não posso Fazer a mesma coisa Cadinha amolada Eu morei lá no irmão Siné Ainda Foi lá na Esmerino Foi? Na licadeira do irmão Siné Sim Já tá cortando E já tem uns quinhentinhos Que eu limpo com ela Você corta que só morte Pois é irmão Valmir Tem alguma coisa ainda pra dizer Ou só isso mesmo Só Hc o povo que assiste o canal Que Fala pros amigos Se inscrever também Aí dá uma força É isso aí E apoia nós Que nós Nós estamos por aqui Ainda vez mais o povo Apoia nós É que nós Faz vídeo né É Pra mostrar aí E depois eu vou Conversar com Com meu primo ali Que mora aqui Pra nós Falando na radiola Pra nós ir lá Mostrar né O barro da casa né Das casas que moraram Que foi criada a família Pra poder a gente Começar a contar Uma história muito bonita Quem era Tia Luizinha Quem era Zé Barbosa E até o pessoal Que foi criado Naquele local Vai se emocionar E Hc né É isso aí Porque é uma história Muito bonita E uma história muito longa Pois é Então o vídeo Foi esse pessoal É pro vídeo Não ficar muito longo A gente Vamos encerrar O vídeo Por aqui Mostrando Os irmãos Valmi Aí ó Então valeu Até o próximo vídeo Né Valmi É Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau